TSE acerta em não ir à Venezuela como observador da eleição. Não será observador da eleição TSE na Venezuela. E o tio rei acha que também não tem de ir. Vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu não enviar observadores brasileiros para acompanhar a disputa presidencial na Venezuela, que tem o pleito marcado para 28 de julho. A presença de observadores internacionais, segundo a definição do próprio TSE, tem como objetivo garantir que o processo eleitoral se dê em clima de transparência, isenção e legalidade. Na semana passada, a Venezuela revogou o convite para que a União Europeia enviasse representantes para acompanhar as eleições. O convite a observadores internacionais é um compromisso previsto no Acordo de Barbados, celebrado no ano passado, com o objetivo de estabelecer diretrizes entre o governo e a oposição nas eleições venezuelanas. Mas, olha aqui, se há um erro que setores da esquerda cometem, mas eu também não sou um budismo de esquerdista. Ô Larissa, eu agora sou um budismo de esquerdista? Não. Eu sou juiz de esquerdista? Não. Vai bem? Não. Agora fala assim, vamos ver o que o tio rei acha de nós. Maduro é um ditador, truculento. O fato dele não gostar de algumas pessoas e que eu não gosto também, não o torna meu amigo. Nem sempre o inimigo de uma determinada pessoa é meu amigo. Ou também é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo não é nem meu amigo, nem meu inimigo. Ele é meu inimigo do meu inimigo. Ou então, ah, Maduro não gosta do Trump, Reinaldo não gosta do Trump. Logo, Reinaldo gosta de Maduro. Não. Mas nem, mas de jeito nenhum. As eleições na Venezuela não serão democráticas. Já dispensaram a União Europeia, não querem mais a União Europeia como observadores, como observadora da eleição. Não é uma disputa livre. A comissão controlada pela Maduro escolhe quem pode disputar e quem não pode. Só ele tem acesso aos meios de comunicação, os outros não. As suas milícias são truculentas, intimidam as pessoas. Ah, mas a extrema-direita venezuelana também não presta. É verdade, e daí? Não torna aquilo uma democracia. E é um erro. É um erro grave, eu acho. Setores da esquerda ficarem piscando para esse tipo de coisa. O TSE respondeu pela lisura das eleições no Brasil. Não foi? Foi. Teve uma luta danada aqui. Não faz sentido ir para a Venezuela, conestar uma eleição que não é democrática. Nós lutamos aqui por democracia. Esse tribunal tem uma história meritória. não pode manchar essa história eventualmente conectando eleições que democráticas não tem como ser. Não tem como ser. Acabou. Ah, eu gosto de ser reinado em algumas coisas, mas está vendo nisso? Pois é. Nisso o quê? Maduro? é isso mesmo. É isso mesmo. Tem o horror. E acho que compromete, ao contrário, compromete a luta dos chamados progressistas. Porque eu não considero um progressista. Porque eu não o considero um progressista. Obrigado.